Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, ok? Vamos lá. Vou começar hoje com dois oráculos e depois nós vamos ver o aprofundar com o tarô. Então, se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever e é importante que você assista até o final, ok? Vamos lá. Também é importante a sua interação aqui embaixo, né? Claro. Curtindo, comentando e compartilhando. E caso queira, meu Instagram é arroba irradiar-se. Eu sou um tesouro e eu me sinto aberto. Eu me sinto... Aqui você recebendo, né, escorpiano? Pode ser indicações de livros, pode ser indicação de filmes, novas filosofias se apresentando para você. É um período onde você está aberto a receber muitas mensagens, verdades se mostrando para você, sabe? aberto ao contato espiritual também, tá? De repente você está recebendo aqui muitas mensagens nos sonhos. É você também se estabilizando, percebe? Essa aqui, essa carta retrata uma sereia que ela sai da superfície, né? Ela vai para o fundo do mar em direção à terra. A terra representa a fertilidade, a estabilidade, né? O enraizamento, ou seja, ela quer a estrutura. Ela quer o sólido. É uma pessoa que está querendo coisa séria. Descobrir, de repente, o próprio propósito de alma, né? E você estudando, não bastasse só isso, essa figura ainda está com o livro, né? Ou seja, através do conhecimento, eu estou buscando estabilidade. Eu estou buscando resolver a minha vida, os conflitos. Tudo que me deixa instável, eu busco através do estudo resolver isso. Porque o que eu quero agora é construir raízes e encontrar o meu propósito mesmo. E aqui, eu sou valioso, eu sou valiosa, eu sou um tesouro, né? Aqui, muita sabedoria. Nós temos o arquétipo da coruja, que representa a sua ancestralidade. De repente, receber uma mensagem de um avô já falecido, né? Ou de um pai, ou de uma mãe, né? Dessa vida mesmo. Ou recebendo mensagens de seres ancestrais de outras vidas, ok? Mas tem muita espiritualidade aqui, tá? Tem muita... Tá vendo quantos animais à sua volta? Representa muito a pureza. O animal, ele só se aproxima de quem tem bom coração, né? E ao mesmo tempo, é tudo vindo, né? Todos esses animais estão vindo na sua direção. As transformações vindo na sua direção. A sabedoria vindo na sua direção. Aqui, nós temos também o arquétipo da libélula. Que agora eu me esqueci o significado. Mas também vindo na sua direção. Pesquisem aí, arquétipo da libélula, que tem mensagem pra vocês. E já comenta aqui embaixo também, depois, pra mim ver, né? Qual foi a mensagem, tá? Vamos lá, vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Um período também de muita valorização, viu? Uau! Uma mensagem iluminada, olha. Uma mensagem iluminada chegando pra você. Percebam que aqui tem uma águia ou falcão. O incenso aqui é uma comunicação que é destravada. É uma mensagem que chega enviada por Deus. Um insight que você vai ter, tá? Aqui, tire um tempo pra meditação. Que você vai ter muitos insights em meditação. Minutos antes de dormir. Minutos antes, depois de acordar. É assim, não acorde e pegue o celular. Ou não desliga o celular e vai direto dormir. Tire um tempo, assim, uns 10, 15 minutos, no mínimo. Antes de dormir e depois que acordar. Pra você lembrar dos seus sonhos. Pra você se conectar com a sua espiritualidade. Pra você fazer as suas preces. Porque nesses momentos você vai receber muitos insights. Escuta o que eu tô te falando. E tenha sempre do seu lado um papel e uma caneta. Ou um gravador, né? Pega o celular e grava um áudio no gravador do celular. Ou, enfim... Onde você registra os insights que você teve. Porque na hora que a gente levanta. Na hora que a gente se agita. A gente tem a tendência a esquecer, viu? Então é bom anotar ou gravar. Tá? Porque aqui uma comunicação iluminada chegando pra você. Espíritos mesmo se comunicando. Sua espiritualidade se comunicando. Tá? E aqui novamente, ó. Você buscando fundo. Sabe? Você que é a raiz do problema. Você tá cavando dentro de você. O que precisa ser transmutado. O que ainda me prende nesse ciclo, né? De dor, de sofrimento. Que eu não quero mais viver isso. Sabe? Eu parei de tentar resolver as consequências. Eu estou agora buscando qual é a raiz do problema. Eu estou buscando fundo também qual é a minha origem. A minha origem cósmica mesmo. A minha origem, né? Galáctica. Estou buscando fundo qual é o meu propósito nesse mundo. Sabe? Eu não quero mais perder tempo. Não quero. Não quero, não. Estou mergulhando de fundo. Estou mergulhando de cabeça. Estou mergulhando fundo. Em uma doutrina. Em uma filosofia que eu descobri. Use aqui o cristal diametista. O quartzo. O cristal diametista. E o quartzo transparente. Tá? Vamos ver o que mais pra vocês. Você, de repente, descobrindo um dom. Descobrindo aqui uma potencialidade que antes você não sabia. É uma descoberta mesmo que vai acontecer aqui pra você. Tá? Nesse mergulho interno você descobre uma capacidade muito grande que você tem. E isso vai honrar a sua vida. Isso vai te trazer muito reconhecimento e muito valor. Inclusive financeiro, viu? Vamos ver o que mais pra vocês, escorpianos. Movimentação. O que mais? Movimento. Pode falar de viagens. Tá? A carta do carro é você também no controle de uma situação. Assumindo as rédeas de uma situação. E é uma carta de muito movimento. De muita velocidade. O lau com a rosa da fortuna ainda. Se prepare pra uma mudança rápida e grandiosa. Se prepara. É o destino aqui fazendo uma virada grandiosa na sua vida. Tá? Você teve o poder da intenção. Porque você assumiu primeiro as rédeas. Você assumiu o controle de uma situação. Então você intencionou. E agora vem o destino fazendo a parte dele. Né? A temperança. Três arcanos maiores, hein gente? Perceberam? Aqui é a espiritualidade muito forte. Muito presente na sua vida, tá? Você indo em direção ao equilíbrio. Né? É o realinhamento mesmo. Olha aqui embaixo ainda. Outro arcano maior. O julgamento. Né? Tava aqui embaixo no fundo do deck. Né? O julgamento. É o seu caminho de vida. Sua trajetória de vida. Então é você se reencontrando com você mesmo. Você se realinhando a sua espiritualidade. O que mais para os escorpionos? E é uma mudança. De certa forma que estava alinhada. Né? Que está acontecendo no momento exato. É uma mudança que vai acontecer rápida. Pode ser inclusive surpreendente de uma hora pra outra. Mas que ela está plenamente alinhada com o seu propósito nesse mundo. Então de repente a vida me levou pro outro lado do mundo. E lá nesse outro lado do mundo eu descobri que eu devia estar lá. Que o meu propósito é lá. Lá que eu me encontrei. De repente a vida fez um movimento aqui grandioso. Me botou num outro trabalho. Né? Me tirou de onde eu tava. Enfim. E nesse... Quando você vira do avesso. E de repente você descobre que o avesso era o seu lado certo. Né? É isso. Outro arcano maior. A sacerdotisa. Gente. Autoconhecimento. Busca espiritual. Contato com o oculto. Olhando pro mundo interno também. Olha só. Você frente a frente com a espiritualidade. Você em contato direto aqui com a espiritualidade. Aqui é o contato direto com o oculto, gente. Tá? Alguns podem ser mesmo clarividentes. Clareaudientes. Tá? Ou você tem intuição, acontece. Intuição, acontece. Premonição. Aqui é a sua mediunidade expandindo de uma forma, assim, extremamente clara. Extremamente fluida. E um período de muita busca espiritual também. Olha quantos livros, né? De repente cursos. Sabe? E com o carro, né? Eu estou, assim, indo pra essa direção com tudo. Eu estou indo com tudo pra isso. O que mais para os escorpianos? Percebam também uma outra coisa. Caiu o nove de copas. Nós temos aqui a temperança, que é o equilíbrio. Que é o eixo. Que é o centro. Que é o caminho do meio. Que é o realinhamento. Né? Aqui nós temos duas cartas que nos trazem, ó. A luz e a sombra, né? A vela branca e a vela preta. A placa preta e a placa branca. E você, nas duas cartas, no meio. Ou seja, é você realmente em processo de realinhamento, escorpiano. Tá? E isso está acontecendo de forma muito acelerada. Tá? E o nove de copas é você realmente sentindo que essas mudanças extremamente positivas estão acontecendo. Ou estão pra acontecer na sua vida. Tá? Mas você está aqui numa energia de otimismo. Numa energia de confiança. Você está pronto para celebrar essas novas conquistas. Você confia plenamente aqui no que o universo vai te trazer. É como se você já pudesse sentir. De repente, lembra que eu falei premonição? Alguém já teve um sonho, né? Que vai se realizar com o seu próprio sucesso, né? O dez de paus. Você está exausto. Você está muito ferido. Muito machucado de tudo que você viveu até agora. Mas você não desiste. Você quer ir até o fim. Por mais que você já tenha pensado em desistir. Mas o seu compromisso espiritual, a sua vontade de vencer é muito maior. E você persiste. E você é resiliente. E você vai. E agora você consegue ver os frutos desse novo início. Dessa nova postura. Desse novo ciclo. É como se você conseguisse ver a mudança finalmente começando a acontecer. Porque aqui no Três de Pentáculos, você traz aquele início. Mas é aquele início que já tomou forma. É uma sociedade que já está se estabelecendo. É uma parceria que já está se estabelecendo. É uma profissão que já começa a te trazer um retorno financeiro e certo reconhecimento. Percebe? E você começa a perceber que é o início do seu sucesso. É o início do seu sucesso financeiro, do seu sucesso material. O imperador aqui, pode ser que alguns começaram realmente a empreender. E o início do empreendimento foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Porque pode ser que você tenha se jogado de cabeça e você teve que lidar com muitas circunstâncias inesperadas. O fardo foi pesado demais. Foi muita transformação. Foi muita mudança aqui. De repente você se viu sozinho muitas vezes. Mas você escolheu ir até o fim. E você agora está começando a ver o lucro, o retorno desse esforço que foi doado. Então é um novo início que já está se estabilizando. E ele vai te trazer o quê? O sucesso, o topo. Realmente alguns aqui empreendendo ou você assumindo um cargo de poder. Você começou lá embaixo na empresa e você foi subindo, subindo, subindo. E agora você assume um cargo de poder ou um cargo de liderança. Mas o imperador, ele está no comando, percebe? O imperador é o racional e ele está no comando. Ele está no topo. Ele está no lugar dele. Ele assumiu o trono de vida dele. Ou seja, ele sentou... É como se ele assumisse o que é dele por direito. É como se ele assumisse o lugar dele no mundo. E aqui um período, o nove de ouros, é a colheita, é a autoestima, é a autoconfiança. É a realização, é você colhendo todos os frutos que são seus por merecimento. É um período de muita abundância e prosperidade financeira. Depois de tanta aprovação, finalmente você encontra um descanso. Você encontra a tranquilidade, a plenitude. E você consegue até usufruir agora dessa abundância, do melhor que a vida tem para lhe oferecer. O seu esforço valeu a pena. O seu esforço deu muito certo. E agora você está muito próximo de colher os frutos de tudo isso. Vamos ver a mensagem final para vocês? Não tenha medo, né? Olha só. O louco e embaixo aqui o nove de paus. Não tenha medo de continuar andando. Não tenha medo de persistir. Não tenha medo de sofrer. Porque o nove de paus é a carta... Eu estou com tanto medo. Eu estou tão ferido por tudo que eu já vivi. Eu estou tão cansado de lutar. Foi tão difícil chegar até aqui. Que eu tenho um medo de continuar me arriscando. De continuar investindo. E aí aqui o que eles estão dizendo? Continue. Porque a mudança é grandiosa para você, viu? Qual é a mensagem final para os escorpianos? Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. É hora da retomada. Ele é seu. Faz parte de você. Sua alma anseia por ele. Gente, não poderia ter saído outra mensagem. Exatamente isso. É a hora da retomada. De você assumir aqui, ó. O seu posto de liderança. Né? O controle do seu império. Resgatar realmente o seu poder pessoal. O que mais para os escorpianos? A balança entre dar e receber precisa estar equilibrada. E a última. Quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções. Fazemos o que precisa ser feito. Ok, escorpianos? Então, essa é a mensagem para vocês. É um período realmente de reencontro. De você assumir todo esse poder que você tem. Toda essa capacidade que você tem. De você vivenciar relações mais equilibradas, mais justas, mais leais. Né? E de você agora continuar focando na solução. Porque o problema é consequência de escolhas lá atrás. As escolhas de hoje estão te levando para um futuro muito mais luminoso e reluzente. Acredite e continue. Ok? Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!